E essa linda mais, a Camargino nunca mais Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais eu vou perder de ser tio Não dá mais, eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça meu telefone, não me ligue mais Suas fotos eu rasguei e joguei fora Lembrança desse amor excluída à memória Se eu sofri foi por amor, já passou Hoje não sinto mais nada Eu chorei, não vou negar Por amar de mais uma pessoa errada Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais eu vou perder de ser tio Não dá mais, eu vou sentir sua saudade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Essa é boa, essa é boa Essa é boa A Camargino 6 Essa é pra recordar Vem, vem, vem Se eu sofri foi por amor, já passou Hoje não sinto mais nada Eu chorei, não vou negar Por amar de mais uma pessoa errada Nunca mais vai me ouvir falar seu nome Nunca mais eu vou querer de ser tio Não dá mais, eu vou sentir sua saudade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Só pra nunca mais ouvir falar seu nome Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Não dá mais, eu quero uma dor de verdade Tchau.